Cuiabano Me orgulho de ser um Cuiabano De tchapitos, confesso e não me engano Moro na pracinha, perto da prainha Sento na porta para ver as moreninhas Gosto de um amago, vem trecha de pagu Monjica de pintado, magre e sopado Danço um rasqueado na casa de bem bem Como bolo de arroz e de queijo também Eu me orgulho de ser um Cuiabano De tchapitos, confesso e não me engano Moro na pracinha, perto da prainha Sento na porta para ver as moreninhas Eu me orgulho de ser um Cuiabano De tchapitos, confesso e não me engano Moro na pracinha, perto da prainha Sento na porta para ver as moreninhas Gosto de um amago, vem trecha de pagu Monjica de pintado, magre e sopado Danço um rasqueado na casa de bem bem Como bolo de arroz e de queijo também Gosto de um amago, vem trecha de pagu